Esse aqui pessoal, são os rejeitos da mineração, são os quartos, eles arrancam os quartos daqui e levam lá para frente para o processo de mineiramento, vou mostrar para vocês daqui a pouco e aqui joga os rejeitos, o que acontece pessoal, são tudo micros cristais de quartos, olha só está vendo, tudo aqui são cristais, montanhas e montanhas de cristais, olha só aqui esse aqui é um fel de espato com caulinho e olha que mineral interessante que tem aqui pessoal o negócio muito interessante que tem aqui é esse daqui, vou tentar dar um zoom para vocês verem aqui ó, isso daqui pessoal, são canudinhos de turmalina, vou tentar esconder o vento aqui para conseguir, aí o vento atrapalhando, atrapalhando o som, olha são micros canudinhos de turmalina pessoal, olha lá, não sei se vocês vão conseguir ver, turmalina negra, tudo que estão vendo aqui são turmalina negra dentro do quartos, então a gente pode achar aqui coisas muito boas aqui ó, aqui ó, cristais de quartos aqui, olha só, tudo que vocês estão vendo aqui são cristais de quartos, olha aqui ó, um fel de espato aqui dentro do quartos, olha lá, coisa interessante e olha outra aqui ó, tudo canudinho de turmalina pessoal, olha lá, tá vendo, canudinho de turmalina no meio do cristal, então a gente vai dar uma vasculhada aqui, para ver o que a gente pode achar aqui ó, mais aqui ó, tá vendo, isso aqui são coleções de turmalinas cravadas no quartos ó, interessante viram? ó, então nós vamos vasculhar aqui, para ver o que a gente vai achar aqui aqui ó, pedra com óculos de ferro vamos devagarzinho aqui ó, dá de volta ó, mais aqui ó, tudo coleções ó, incrível né, para quem gosta de coleção, isso daqui é um prato cheio ó, incrível pessoal, muito bonito, vamos ver aqui ó, olha o tanto de bote que tem aqui, nós vamos vasculhar aqui ó, lembrar que a gente pode achar aqui, canudos grandes aqui ó, ó, selenita dentro do, um cristal de quartos, tem que ter muito cuidado aqui para a gente não cortar os pés aqui ó, a palma está na ventania aqui pessoal, a mídia já peço desculpa vocês pelo áudio, tem que ter certeza que o áudio não vai ficar bom, ó, olha só que incrível canudinhas de turmalina, cravadas no quartos, micro canudinhas de turmalina, isso não é comum pessoal, eu acho que só que nessa região que tem isso, eu já achei aqui, canudinhas, micro canudinhas assim, verde, vocês acreditam? de turmalina verde, ó, mais aqui os minerais aqui ó, esse aqui pessoal são mica, trusas de mica, tudo micro, trusas de malacaxeta ó, tá vendo? essa região aqui tudo na micro, isso aqui tudo que são micro cristais ó, micro quartos né, aí mais à frente aqui para outra região aqui, dá quartos grande, de bloco, mas já não é aqui, é mais ou menos aqui uns quarenta quilômetros daqui de distância daqui ó, maracaxeta ó, cristalzinhos ó, estou literalmente sendo uma montanha de cristais ó, os rejeitos, mas acho muita coisa boa aqui ó, aqui ó, dentro desse maçaroca aqui de maracaxeta com óculos de ferro tem turmalinos ó, aqui dá muita selenita, por enquanto ainda não achei não, mas a gente vai achar ainda, olha só, para colecionadores olha que coisa linda ó, druzinha de malacaxeta, incrível, verde deu uma trégua agora, aqui ó, aqui ó, esse aqui é uma espécie de selenita ó, ó, tá vendo? uma espécie de selenita, olha só, começou a rachar na minha cacunda aqui agora aqui, você tá doido, você imagina o que que tem de coisa que tem ó, esse mineral aqui que estou mostrando para vocês agora aqui ó, esse mineral que se chama colombita, uma região muito rica em minerais ó, isso aqui é colombita, dá tudo junto e misturado ó, esse aqui vocês acham que é fiel de espaco, mas não, esse aqui é um tipo de selenita, que quer dizer, formando para selenita, tem uma velha que vai chover ó, tem uma velha que vai chover ó, tem uma velha que vai chover, olha como que dá aqui ó, colombita, junto ó, aqui os milhares e milhares e milhares e milhares e gente de cristais a energia que é só de noção da energia que é boa aqui ó o cristalzinho aqui ó o meio da lambida aqui ó cristal de alta qualidade o que tinha aqui no meio desse negócio aqui ó coleções em coleção e cor uma saroca de malacacheta aqui ó o óculos de ferro tirou e ficou isso aqui ó essa bola de caulinha aqui ó com outros minerais aqui a gente pode achar que o camamento aqui uma água marinha uma turmalina um camuche de turmalina negra ou tampou o mesmo de turmalina colorida porque pode produzir imensas milhares de toneladas aqui de rejeitos né é ó novamente aqui os canudinhos de turmalina mais cristalzinhos rapaz fica mexendo o que tem por baixo desse aqui um monte de coisa que tem aqui e até pouca coisa que não malacacheta aqui tá esverdeada já ó mini truso de malacacheta aqui ó cianita tente abaixar aqui para o vento não pegar nós foca câmera aí ó você quer cianita ó cianita branca ó daquela descama tá vendo vou tentar dar um zoom pra vocês verem bem pertinho aqui ó é uma cianita esse aqui pessoal tá vendo tá vendo aqui ó é ó aqui ó outra cianita ó e olha só e que grande hein tá vendo vezes os cara acha não sei que é ferro de espato é caulinha não não é esse aqui é cianita ela é toda olha só não é fel de espada é uma cianita não sei se ela ainda não formou por completo ou se é uma espécie de cianita branca se alguém conhece, escreve embaixo só sei que é uma cianita é uma espécie de cianita os colecionadores estão doidos tem sorte olha isso que mineral lindo isso aqui é uma emalacacheta cheio de óxido de ferro outra coloração de emalacacheta só tem ouro dentro mas eu creio que não essa região que não foi encontrada ouro ainda esse empepita pode ser que tenha de de vamos dizer que eu posso dizer de ouro talco mas empepita ainda não foram achadas olha só que coisa linda pessoal muito demais para quem gosta de coleção isso aqui é uma loucura loucura eu já estou acostumado no que eu venho é a região sempre é próxima região onde eu moro outra coisa bacana aqui ó isso aqui tem demais pessoal tem muito ó canudinhos de ah agora acho que pegou legal micro canudinhos de tumalino tudo isso que vocês estão vendo aqui ó são canudinhos de tumalino pessoal ó tumalina negra tem muitos canudinhos milhares e milhares de canudinhos juntos aqui ó micro, micro, micro se alguém quiser fica interessado para colecionar manda deixa uma mensagem embaixo aí ó junto com o ministério eu quero esse negócio aí ó vem cá aí é jeito para vocês olha aqui mais aqui ó vou tentar mostrar para vocês aqui ó tá vendo olha os canudinhos de tumalino ó viram tá vendo já achei canudinhos verdes a coisa mais linda agora aqui ó olha que mineral lindo pessoal olha os colecionadores de plantão aí ó ficam loucos aí ó cheio de óxido de ferro pode ter ouro talco aqui dentro também mas o ouro já não é a minha área né olha aqui ó vou mostrar mais aqui para os mineradores de ouro aí falarem aí ó tudo óxido de ferro tudo óxido de ferro pessoal para fazer pavimentação para fazer aterro aqui outro aqui ó olha que cheio de cristalzinho daqui a pouco olha só olha aqui ó olha aqui ó as tomalinas negras aqui ó foca câmera estão vendo ó e opa essa aqui é grande olha aqui que bacana pessoal olha aqui ó vou tirar esse lado que está bacana ó foca câmera foca vou tirar uma tomalina para vocês verem aqui ó aí ó vendo viro olha 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 a tomalina negra aqui tem uma maior aqui outra aqui ó nossa aqui tem várias vamos quebrar para ver se tem algo melhor aqui aqui dentro temos que quebrar os caras eles se ter doco junto a misturada é doido quebrando a plena toda junto a misturada é doido mesmo aqui vai dar para mostrar para vocês melhor ó micros milhares de micros canudinhos de tomalina aí você me fala aí vocês já viram algo igual no vídeo de vocês ó tomalina olha o tamanho do canudinho isso aqui é uma mini coleção já ó eu estou quebrando aqui pessoal porque isso aqui é abundante demais aqui muito abundante olha que duro só batei que vai dar para vocês verem bacana mesmo viram ó tomalinas ó vou tirar maiorzinho aqui ó aqui ó e aí ó tomalina é negro olha isso pessoal olha isso que coisa incrível cara isso é incrível não é os dois paixão aqui verde para vocês verem eu já achei incrível demais né olha o tamanho da montanha que a gente vai olhar ainda o mineral raro aqui ó selenita ó tá vendo selenita cravada pessoal vou baixar aqui para a gente ó cravada com micro 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 canudinhos de tomalina mas esse aqui é micro mesmo tá olha minha mão fozinha tá vendo aqui ó a selenita selenita cravada com micro micro animalina essa aqui eu vou levar quem quiser essa daqui ó escreve no comentário e fala gente misturada eu quero isso daí que a gente combina olha que coleção linda olha ó isso aqui pessoal não é brincadeira não isso aqui é coisa facinha de encontrar não é só aqui mesmo nessa região incrível melhor vou guardar aqui ó outra selenita aqui com micros canudinhos de tomar tudo aqui é mico é altamente aqui ó agora achei uma top aqui pra vocês virem ó ó esse daqui é top olha só uma drusa de turmalina negra olha só incrível 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 toda checa vadinho pessoal de turmalina negra ó você já viu em segundo lugar na vida de vocês junto misturado nunca viu não é hora que já rodou em olha só você tá doido olha que coleção pessoal uma linda negra quem quiser ela só escrever aqui no canal misturado você tá doido eu tenho fé que nós vamos achar uma verde aqui ainda hoje eu já achei desse jeito aqui verde deixa aqui ó uma outra aqui ó ó a câmera tá querendo focar vai dar foco aí ó micros canudinhos de turmalina ó 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 de que hoje ainda é mais raro a gente vai achar ó hoje é que busca das coleções das minhas coleções ó aí ó misturado acho e mostra pra vocês ó tá vendo aí agora vocês verem bacana né ó micro mas é micro na canudinha com naubita gel de espaço e quartos você tá doido aqui ó outra que ó selenita cheinha de micros tomar lindas outra aqui micro aqui ó você tem que ver isso aqui é olho nu pessoal pessoalmente é incrível que na câmera que é difícil demais para mostrar para vocês incrível incrível pessoal do estrado fica doida ó aqui ó o micro também ó e mais outro aqui ó eu já perdi a conta de quantos eu já achei hoje aqui olha só aqui ó essa aqui é uma colombita colombita mesmo ó para quem não conhece a colombita eu tenho mais vídeos no canal e falando só sobre colombita para que serve esse mineral se inscreve aí pra você procura o vídeo fala sobre colombita com esse final olha aqui colombita é duro pessoal tudo isso é um toelho de mineral tudo junto aqui ó outra dúzia outra druz aqui ó olha lá uma linda quase interessante pessoal são micros canudinhos é muitos canudinhos agora pessoal vou levar vocês lá onde eles onde a gente faz essa lá na frente onde faz essa seleção olha aqui pessoal olha só de micro cruzazinho tem até granada né não é só um toelho de terminadas aqui ó tudo microcristais parece até uma duna esse aqui já material tudo microcristais pessoal de quartos olha o tamanho disso esse aqui já é coado esse aqui deve ter umas milhão de tonelada aqui aí aqui a parte que já sai coada mas nós tivemos azar que não tem nenhuma que hoje que eles já tiraram ela cai aqui ó tá vendo joga lá em cima ela cai aqui elas caem aqui entendeu aí daqui ele leva aquele lugar para onde você vocês lá ó ó microduruzinho aqui ó ó ó e aqui ó ó e olha aqui outra aqui ó e se tá dúvida ó viu fial de espato as microdurzinhas aqui ó cianita branca e tá cá no meu pé aqui ó mais outra drozinha aqui ó ó e eu vou deixar aqui ó muita coisa e vou levar vocês lá em cima agora na parte de cima vou comigo aqui aqui ó o cristal de quatro aqui ó e se treinado já e aí e aí e aí e aí ó ó tá inteirinho pessoal em pé online e o cairinho eh eu vou subir aqui passa a duna aqui e o rapaz é gostoso pisar aqui parece a areia de Isso aqui é grande um tanto, pessoal, só tem um negócio aqui, olha lá, de cristais lá, vamos dar uma olhada aqui de cristais, o que a gente acha ali, olha aí, olha isso pessoal, cê tá doido, aqui ó, uma tomalinazinha, uma granadinha aqui, ó, tudo microcristais, o nome disso aqui é saibro, a mineração, aqui ó, a montanha delas aqui, ó, despejo, aqui é perigoso a gente cortar o pé aqui, a gente vê, a gente vai lá assim mesmo, olha, colombita, ó, foca a câmera, é, colombita, aqui ó, mais aqui ó, aqui ó, olha que coleção linda, pessoal, olha isso, foca a câmera, pelo amor de Deus, ó, colombita, foca a câmera, aí ó, colombita com maca cheia dourada e quartos, uai, que bonita, olha lá, colombita cravada no quartos, cianita, ó, não é a féu de espata, é cianita, outra truza aqui ó, malacaxi, 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 tá, aí ó, a gente trata com medo de cortar o pé aqui ó, nossa, troca de chinelo, ó, aí ó, céu de espato, turmalina negra e malacaxi, tá tudo junto, ó, ó, isso aqui ó, colombita, mais outra colombita aqui, olha esse tamanho do cristalão de quarto aqui ó, você tá doido pessoal ó, olha lá, grande, rochão de quartos aqui ó, quero achar uma grandona assim ó, desse tamanho assim, cheio de canudinho, aí sim, ó, outra aqui ó, cheio de canudinho de tomarinhos ó, micros, outro aqui ó, é aqui embaixo aqui ó, bem exposta pra vocês, pra nós vermos aqui ó, olha lá viu, olha o canudinho de tomarinho ó, o negócio aqui é doido hein, olha o xisto, cravadinhozinho, de tomarinho na canetinha, você tá doido, vai achar as maiores aqui hein, quem sabe nós achar uma bitelona mesmo, daquela bitelona mesmo hein, ó, quem sabe nós achar uma bitelona, os bitelona de quartos aqui, olha aqui pessoal ó, tá começando a aparecer ó, ó, tá vendo, as turmalinas aqui ó, no meio ó, pode, pode, você acha que tem um agomarinho dentro desse trem aqui cara, rapaz, essas placonas de barro aqui ué, olha que trem doideira, vamos passar aqui agora aqui, pra passar vai trincando, rapaz, que doideira, o barro seca e vira essas placonas assim ó, grande ó ó, ó, e, e, pessoal, vou mostrar o cego aqui, que eu acabei de ver na frente ali, olha aqui pessoal, olha isso, olha o tamanho do citrino que tá aqui pessoal, olha que isso, olha isso, olha o tamanho do citrino que tá aqui, tem cabineiro de negócio desse pessoal, olha isso, quartos branco normal e citrino que olha, e, e, olha isso pessoal, cê tá doido, olha outro aqui ó, rapaz, aqui por isso aparecem os cristais maiores ó, aqui tá parecendo um quarto leitoso, é um citrinado já, e, olha aqui ó, um citrinado grandão aqui ó, o que a gente acabou de achar ó, e com dendrito ainda hein, olha lá, olha aqui ó, olha isso, ó, citrinado com dendrito, vamos ver aqui que mais nada, não ia pra agora, nem meio de rodar aqui hein, olha aqui pessoal, olha isso, nossa, olha que citrino, olha que citrino pessoal, ó, acabei de achar aqui, olha isso, rapaz essa câmera, olha lá, conseguiram ver agora, vou tirar o negócio da lente aqui, tá atrapalhando aqui, não tá não, não tá não, olha lá, esse aqui é um citrino, olha a cor dele, e esse aqui tá cheio de dendrita rapaz, olha só, olha, esse negócio que estão vindo lá dentro dele aqui ó, são dendritas, e olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho desse citrino que nós achamos ó, olha ali, olha o tamanho desse citrino, olha a cor desse citrino pessoal, pode ser tão eleodoro tá, você tá doido, olha aqui, o tamanho da rocha aqui, isso é grande hein, estamos agora aqui no meio do despejo, da linha de cristais que eles jogam, rapaz e, é podia falar com vocês que isso aqui é ouro, mentir para vocês né, mas não é, esse aqui é pirita ó, o cara fala, rapaz, você achou ouro cara, não cara, isso aqui é pirita, ó, pirita, uou, olha aqui, pessoal, olha isso aqui pessoal, muito misturado agora tá sem rumo, olha isso, olha o tamanho da pele de fumê pessoal, isso aqui é um fumê, não é nem um citrino, mas, pode ser chamado até de green gold isso aqui ó, algum poderia ser chamado de green gold, aqui tem um torre verdeado, ó, vou tirar aqui, ó, o tempo fechou aqui pessoal, apagou tudo, vou tirar uma lente da câmera que tá aqui, pra ver se vai melhorar um bocado, ó, vou tentar quebrar um pedaço desse aqui, ó, a entrada é doido mesmo, rapaz, vai ter que voltar depois que a ferramenta é melhor pra tirar, porque senão vai quebrar o dedo aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, não, vou puxar vocês aqui, olha aqui isso, você tem que ver isso, ó, olha isso, você tá doido, ó, esse aqui já é o, eu posso chamar de green gold, então tô verde, e olha o tamanho desse tranque, bonito demais tá, bonito demais da conta, nossa senhora, olha aqui esse pessoal, olha o tamanho desse, ó, olha o olhão de pedra que tem aqui, ó, e ele faz a divisa, pega o branco aqui, e tem uma linha no meio lá, pega esse aqui, olha só, que coisa interessante de lá também, e olha aqui, tamanho do bloco, vamos rodar mais aqui né pessoal, porque, rapaz, aqui ó, ó, vai ficar mais fácil, já deixa eu mostrar pra vocês ó, tudo esse treinado, green gold, ó, o tempo fechou todinho aqui pessoal ó, tá vendo, não tá mais aqui solão que tava antes, pra mostrar pra vocês, mas olha aqui ó, botei perto da pedra branca, pra vocês verem que diferença ó, de cor, tá vendo, aqui também olha, olha aqui, olha só, esse aqui é o green gold mesmo cara, natural, natural, olha só isso, que coisa incrível pessoal, dendrita, olha aqui, tudo junto e misturado, pessoal, vou ter que ficar nesse vídeo, por aqui, por vocês hoje, porque, vão aliviar na pedra, mais do que eu achei, hoje foi o, esse citrino grandão aqui ó, olha o nosso citrino, vou deixar pra vocês, só vocês com essa imagem aqui, que eu vou ter que parar, porque está começando a chover pessoal, nós vamos ter que parar esse vídeo, valeu? então até o próximo vídeo, tamo junto e misturado!